O que você está fazendo aí? Você está abrindo e fechando o portão, é? Hein? Onde você vai? Fala, papai! Quando a gente fizer a careta pra ele, ele vem com tudo, entendeu? Oie, oie, oie! Oie, oie! Oh! 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 Esse aí, caju! Oie, oie! A hora que a gente vai se transformar, é segura! Então faz a propagar aí! Aí, jailha! Ah! 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 Ai, que neninho! Olha pra ele, mãe! Vem! Vem! Tá! O que que foi? A esposa do Luciano.